Quem tem o braço todo tatuado de preto e quem é enfermeira, como é que consegue achar a veia, né? E aí, gente, vocês passariam uma noite nesse hotelzinho? Cara, deve ser muito gelado isso, eu só fico imaginando, não pode ligar nada pra esquentar, porque senão vai derreter em cima de você, e como é que faz pra se esquentar? Eu, nesse vídeo, a primeira coisa que eu vi é o cachorrinho pendurado lá, sofrendo, tá de obrigado a turistar também. Não compre essa espatulazinha, minha gente, porque não dá pra pegar. Olha, que mole. Não dá, gente. Que é a cunha, a pessoa é uma aranha ali, é mulher, ainda por cima é a cunha pitada, é mulher, né? Pode dar assim, mas não importa, acho que é a mulher. Pegou a aranha na mão, coisa que eu não faço nem a pau, já tinha dado uma vassourada, desculpa, quem é defensor de animais aqui, tinha dado uma vassourada, a Brasil tava de perna porra. Zoeira, gente, até vassourada eu tenho medo de dar na aranha, porque é perigoso ela pular na minha mulher, ainda tá assim, gente, mas a aranha voou na cara dela, meu Deus, eu saco, pulou pra roupa dela. Ah, não, pulou pro chão, gente, que agonia. Para, gente, acho que esse efeito não tem como. O cara ter pisado na barriga do outro, o outro não tem sentido nada, tem que endurecer a barriga pra poder pisar, né? Porque se ele pisar assim, não tem como, ia afundar nas tripas o pé.